Fala galera do meu canal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês o forasteiro A gente vai começar a iniciar a doma dele novamente Tô tocando esse aqui já pro curral E também quero mostrar pra vocês uma vaca aqui do meu avô que tá quase criando Daqui uns dias tem mais um bezerrinho aqui pra gente Deixa eu ir tocando esse aqui que a gente tá querendo passar pro lado errado Ali ó, esse dali é o bezerrinho da estrelinha Olha pra vocês verem como que esse bezerro tá ficando um bezerro top Tá luxo ele, ó Tá aqui a lua Que é a noceguinha Olha lá, aquela vaca do meu cori que tá quase criando Não demora até me dizer, eu vou tentar gravar ela mais de perto pra vocês Mas tá um pouco difícil porque ela não quer vir pro curral Só esses daqui que vem pro curral hoje Gente, isso aqui tem um barreiro danado É muito baixo, muito, 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 muito barro mesmo Tô com a caneta aqui pra vocês, sabe, vocês viram? É a igreja não dá sossego para as ternas Sobe Sobe, 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 sobe Bora Vou pro baixo, gente, pra não evitar de... Evitar desse tempo tá saindo Eu tenho que levar o frasteiro Pobre meus outros que tá ficando pra trás ou desgrita, viu Se Deus quiser o frasteiro vai sair Se eu conseguir levar pro curral, tudo bem Se eu não conseguir, outra hora a gente tenta Tá ficando aqui pra trás Três aqui pra trás Vamos Gente, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar o vídeo que estamos rumos a mil e três vezes inscritos Bora Bora Vai soberano Vai soberano Gente, olha pra vocês verem como que soberano tá um bezerro lindo Vou ver se eu levo ele lá em casa também Se eu conseguir pegar ele Bora Vai chubadinho Vai chubadinho Vai chubadinho Gente, treino aqui é difícil de mais mexer, viu Vai chubadinho Vai chubadinho Se eu conseguir pegar o soberano eu vou levar ele lá em casa Andando à toa Porque ele já tem que acostumar já Porque Talvez a gente vai iniciar a doma dele também Vem, para chubadinho Vem, para chubadinho Bora Bora Vamos embora que a gente vai aprender devagar. Bora! Baixo badinha! Baixo badinha! Vamos! Bora! 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 A gente deve estar feio! Pra gente ficar passando de tanto... De tanto mato. Bora! Arrambar gente! Bora! Antes, os bezerros estão top. Todo mundo luxo. Ali tem marimbondo. E agora eu não vou passar ali. Vou passar por cima. Ali tem marimbondo. Deus brabo. Amém? Não é verdade, o que é isso? Vai, vai. Essa é uma linda, o que é isso? Fala. Eu vou ir lá, o que é isso? super cansativo é a aguinha brincando a estrelinha vem igual a dois é é é e aí e aí o que ela chega e aí o que a gente só que tem suportável de quente e Deus quiser eu acho que tem muito Tempo que não chove aqui pra nós, hein? Tem uns meses bons. Vamos pegar e esperar. Pra dentro do curral. Desce o badinho. Desce o badinho. Desce o badinho. Desce o badinho. Ó, gente. Se a iguinha tá doido, se ela dá uma pesada, né? A cabeça forasteira, ela mata. Eita, enchanado. Desce. Desce o forasteiro. Desce o forasteiro. Desce o forasteiro. Gente, a iguinha se trapazou de vez de ajudar. Entra, 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 entra chubadinho. Entra chubadinho. Entra chubadinho. Vai chubadinho. Vai chubadinho. Entra, entra chubadinho. Entre, entra o forasteiro. Entre, o forasteiro. Entre, o forasteiro. deixa o frasteiro fechar isso aqui fechar aqui olha a gente caninando é é é ela veio aqui rápido olha o tamanho do frasteiro pô todo mundo perda no curral agora entra 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 a frasteira a frasteira a frasteira Jesus que calor a frasteira a frasteira gente isso é um calor da nada esse baladinho muito mansinho olha aqui o soberano olha pra vocês ver o tamanho do soberano o 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